Estudar vírus, protozoários e outras espécies presentes na região amazônica e entender de que forma podem trazer impacto aos seres humanos. Esse é o trabalho de pesquisadores, inclusive catarinenses, que vamos conhecer a partir de agora no programa Santo Inovação, que está começando aqui na TVA. Fazer um mapeamento sobre a diversidade de vírus, bactérias e outros micro-organismos na Amazônia e identificar possíveis vetores desses seres microscópicos. É o que buscam pesquisadores, inclusive da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles tentarão identificar possíveis riscos considerando a degradação desse ecossistema. Este é o assunto do programa Santo Inovação de hoje, mas vamos entender por que pesquisas nessa área são tão importantes e por que foram também fundamentais na pandemia do novo coronavírus. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no Santo Inovação o professor Glauber Wagner, ele que é biólogo, doutor em biotecnologia e biociências, professor e líder do Laboratório de Bioinformática no Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, muito bem-vindo ao programa Santo Inovação. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado por estar aqui presente com vocês, por ter um papo sobre esse assunto que é muito importante para a comunidade científica, mas também para a sociedade como um todo, face aos recentes acontecimentos no mundo. Para começar, então, a gente sabe que ao longo da história, vírus e bactérias sempre foi um desafio para toda a humanidade. Como é que a gente tem avançado e o que mais inovador a gente tem nessa área, inclusive incluindo a questão da tecnologia nesses estudos? Bom, Felipe, o que acontece é, se a gente contar uma história, né? A gente sempre, quando trabalha com esse tema, a gente conta uma história a respeito de como que isso evoluiu, né? Então, se a gente pensar na forma que a gente detectava micro-organismos, que a gente detectava e fazia diagnóstico de doenças, eles sempre foram de uma forma muito demorada, lenta, porque você precisava, muitas vezes, isolar o micro-organismo, você precisava fazer uma cultura em laboratório. Então, isso sempre foi algo que demorava para a gente ter o resultado. Eram resultados fidedignos, eram resultados importantes. A gente descobriu muita coisa ao longo desse século, século passado, né? Mas, com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo. A gente começou a entender um pouco mais sobre a biologia molecular, a genética desses micro-organismos. E conseguimos desenvolver métodos mais eficientes, eficazes, tanto para o diagnóstico, quanto para o acompanhamento desses vírus, dessas bactérias, desses protozoários, fungos, enfim, que causam doenças em humanos, em animais, em plantas, enfim. Nós tivemos, com o advento da biologia molecular, por volta ali da metade do século passado, em 1953, com a descoberta determinação da dupla hélice do DNA, isso evoluiu bastante, no início da década de 80, com o advento do PCR, que é uma técnica que a gente usa para detectar a presença do material genético de um organismo em uma amostra, isso facilitou muito o diagnóstico desses agentes infecciosos. Então, muitos deles passaram da cultura que demorava dias para um método que passou a ser mais rápido. O PCR até se popularizou, né? É um termo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, exatamente, porque a COVID trouxe isso, né? Essa pandemia trouxe alguns temas bastante populares agora. E, nesse meio tempo, outras tecnologias foram surgindo, que a gente utilizou também na época da pandemia, que já existiam para outros organismos, como, por exemplo, o teste rápido. Uma metodologia rápida de detecção, de diagnóstico de diferentes agentes. Mais para frente, a gente conseguiu buscar outras tecnologias, como, por exemplo, espectrometria de massa, que é uma técnica bastante sensível, que você consegue detectar toxina, micro-organismo, fazer um diagnóstico rápido de micro-organismo, que sai em segundos. A técnica, você tem a cultura e você já consegue detectar qual é a bactéria presente, por exemplo, numa amostra. E, mais recentemente, agora, né? De uma certa forma, não vou dizer evoluindo, mas agregando mais informações para os diagnósticos e para o entendimento e a compreensão desses agentes patogênicos. Foi um método de sequenciamento que já existiu, já existe isso há muito tempo, né? Vi de sequenciamento do genoma humano, outras técnicas que vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas se popularizou muito também durante a época da COVID, porque foi visto, foi barateado o custo, né? Apesar de isso ainda ser caro, mas foi barateado o custo e foi popularizado isso em diferentes centros de ensino, especialmente em laboratórios de análises clínicas, em hospitais. Então, essas tecnologias, hoje, elas trazem maior rapidez, precisão e, inclusive, a gente consegue saber o que está circulando agora. Não só está circulando no... O que está circulando? Que variante que está circulando? Que subtipo do micro-organismo está circulando? Então, essas tecnologias trouxeram, agregaram muita informação a respeito de como o que está aqui, o que está circulando, o que a gente está sendo acometido e como é que nós podemos controlar, né? Trazendo até mesmo informações a respeito de patogenicidade, ou seja, a capacidade daquilo a gente causar ou não causar doença, o quanto ela causa, de mortalidade. Então, fatores que interferem, que a gente consegue agora, a partir dessas informações genéticas, ter maior precisão dessas informações para a sociedade, e, obviamente, com esse banco de dados enorme que a gente construiu durante esse período de dois a três anos aí também, para o futuro se projeta facilitar esse acesso às informações, projetando o futuro também. Consequentemente, isso é importante. Tanto que muito do que se construiu durante o processo da pandemia do SARS-CoV, em que pese que foram dezenas de milhares de vítimas, centenas de milhares de vítimas aqui no Brasil, no mundo, milhões de pessoas. Então, apesar desse alto número de vítimas que nós tivemos, de óbitos, teve esse lado de agregar conhecimento e formação muito estabelecida de algumas redes de pesquisa e redes de diagnóstico, elas foram consolidadas. Acho que isso foi um fato importante que trouxe. E o sequenciamento genético, que é uma das técnicas que a gente usa no nosso laboratório hoje, ele veio para ficar. Ele veio para ficar, e eu acho que isso vai ser um benefício para a sociedade no futuro. Perfeito. Vocês agora vão iniciar uma pesquisa também na Amazônia de vírus, bactérias, mas antes de a gente falar propriamente, Tito, dessa pesquisa, que é bem interessante a gente trazer para o tema do Santo Inovação de hoje também, é importante a gente explicar a importância desse tamanho, dessa biodiversidade presente lá na região também. É, a gente conhece muito pouco da biodiversidade amazônica, na realidade a gente conhece muito pouco da biodiversidade do mundo. Quando a gente fala de biodiversidade, muitas vezes as pessoas, e é natural que as pessoas tenham aquela percepção de que é a planta, de que é o animal, que é apenas essa. Não, a biodiversidade é tudo. Nós temos ali bactérias, nós temos fungos, nós temos vírus, protozoários, vermes. mas a gente tem os pássaros, os animais, enfim. A maior parte é tudo visível, mas a grande maioria a gente se conhece, porque a grande maioria realmente são micro-organismos. Então a gente se conhece muito pouco dessa comunidade microbiana, seja vírus, seja... E vírus, então, se conhece muito pouco. Falando de Amazônia, que percentual que conhecemos hoje? Acredito que em torno de 3% no máximo, da biodiversidade como um todo. É claro que entre espécies de animais, plantas, a gente conhece um pouco mais. Mas a gente for para os insetos também, é algo ainda a ser descoberto e o potencial que nós temos na Amazônia, para além dos riscos, a gente tem muito potencial de benefícios. Então muitos organismos que podem se trazer benefícios à sociedade, buscar, então, preservar esse bioma, ele é importante porque ele vai trazer muito mais benefícios do que a gente desmatar esse bioma, com toda certeza, que vai acabar com parte da biodiversidade nossa. Tendo isso em mente, esse conhecimento, como é que vai ser esse trabalho, então, professor? Como é que vai ser a sua participação? É pela Universidade Federal de Santa Catarina também, né? Isso, isso. Esse é um projeto chamado Amazônia 10+. Esse projeto, ele acabou trazendo uma consequência bem interessante, porque ele deriva de uma rede de pesquisa criada durante a pandemia, chamada Rede Sec-V, em que essa rede se propôs a fazer o sequenciamento de COVID por uma metodologia de sequenciamento de DNA, chamada de nanoporos. Isso, a gente conseguiu montar essa rede. E aí surge esse projeto vinculado a todas as agências de fomento dos estados, né? Através de um conselho chamado CONFAP, em que agrega todas as agências de fomento dos estados do Brasil. Outras universidades de outros estados? De outros estados também. Então, ela, esse projeto, ele foi criado, então, esse edital de pesquisa pelas agências de fomento, no nosso caso, a FAPESC, e nós fomos contemplados, então, como um dos projetos em nível nacional, sendo fomentado pela agência de fomento dos respectivos estados, né? Então, nós somos seis estados do Brasil que trabalham nesse projeto. E nós temos, então, uma rede bem consolidada. São vários laboratórios que fazem parte, nós temos nove laboratórios de pesquisa que fazem parte desse projeto. Então, a gente está realmente criando uma rede para entender melhor, compreender melhor esses riscos, né? De transmissão de doenças na região amazônica. Então, foi uma iniciativa bem interessante. Ela foi importante, né? Ter esse projeto, porque ele não está só aqui em Santa Catarina, né? Nós fazemos parte, né? Nós somos uma equipe em que é coordenada por uma professora da USP, da Camila Romano, do Instituto de Medicina da USP, de Medicina Tropical da USP, como coordenadora nacional, mas cada estado tem os seus coordenadores regionais. Aqui no Sul, Santa Catarina é representante ou tem outros estados que vão participar? Somos nós e o Rio Grande do Sul. Tem uma equipe do Rio Grande do Sul, da URGS, também, que faz parte desse projeto. Perfeito. Professor, e o que vocês pretendem identificar nessa pesquisa aí? E quanto tempo aí? Tem a ver com esse número aí também, o tempo de pesquisa? Isso foi estabelecido pelo CONFAP, né? Por que tentar buscar mais informações a respeito da Amazônia e buscando, realmente, agregando essas instituições no nível do Brasil inteiro para contribuir com o crescimento também de científico e tecnológico da região amazônica também, né? E entender um pouco, não só da biodiversidade, mas tinha temas, por exemplo, de sociologia, enfim. Então, foi uma chamada muito abrangente em que nós entramos nessa linha, realmente de conhecimento de zoonoses, né? Então, o que a gente pretende com esse projeto, né? Nesse projeto, a gente viu, então, são riscos de transmissão de agentes zoonóticos. O que é um agente zoonótico, né? Para que as pessoas entendam, né? Zoonótico é qualquer organismo que possa ser transmitido do animal para o humano, né? Ou vice-versa, né? Então, pode ter uma transmissão, por exemplo, mais comumente, você encontra animais nessa transmissão e aí, por algum momento, por alguma razão, os humanos podem se infectar com esses micro-organismos. Daí, a gente tem vários exemplos, né? A COVID, provavelmente, é um deles, mas a gente tem aqui a febre amarela, a gente tem uma doença bem conhecida, bem estabelecida, né? Nós temos uma doença que é transmitida por um protozoário chamado leishmania, ou a leishmaniose, que é a doença causada por um protozoário chamado leishmania infanto, por exemplo, que causa uma leishmania visceral, que a gente está começando a ter um aumento de casos aqui em Santa Catarina, né? Começando a surgir esses casos que até então a gente desconhecia, né? Não tinha muito pouco, não tinha relato. Então, essa é a ideia do projeto, a gente entender isso. Além disso, de entender, né? Esses micro-organismos que têm esse potencial zoonótico, não que eles realmente causam, mas potencial, a gente quer conhecer, bom, o que está circulando na região amazônica do que a gente já conhece e o que tem de novo, né? A partir, tudo isso a partir de sequenciamento do material genético presente nessas amostras, né? Mas um ponto, acho que bem importante a gente frisar, esse projeto, ele não pretende só conhecer, ele pretende informar. Então, a gente está montando um site em que as informações do projeto estarão disponíveis no site. Vai alimentando. A gente vai alimentando, a gente vai alimentando com informações, vamos fazer várias ações na região amazônica com as populações também. Então, a gente vai ter uma equipe que vai trabalhar com algumas populações ribeirinhas, então vai ser feita algumas informações sobre as principais doenças e cuidados, enfim. Então, a gente pretende também trazer essas informações. Porque hoje a gente entende que ciência não se faz somente nos muros das universidades. Sim, sim. Ela deve ser expandida para fora. E expansão para fora das universidades é também informar. Inclusive, com multimídia também, trazendo essas informações? A gente pretende fazer algumas informações a partir de vídeos, multimídia, ações até como essa de entrevistas em telejornais, em entrevistas em rádio, em programas de TV. Esses são importantes para o projeto, porque fazem parte de instruir a população do porquê que é importante trabalhar com esses organismos e se conhecer e se continuar estudando e, além de mais, sabendo o que está lá. Vamos ouvir muito falar nos próximos meses de Amazônia 10+. Mas a gente vai fazer uma pausa aqui, professor Glauber. No próximo bloco, inclusive, eu quero já preparar e falar um pouco sobre a devastação da floresta e como é que ela pode contribuir nessa questão dos patógenos, da presença e surgimento de novos vírus, que eu acho que é bem interessante esse tema também. Mas a gente faz uma breve pausa no programa Santa Inovação e volta já, já, com o professor Glauber Wagner. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo o professor Glauber Wagner e a gente no bloco anterior. O professor Glauber falou da questão da Amazônia, da degradação ambiental e como isso pode surgir também, provocar o surgimento de novos vírus. Esse é um aspecto bem importante de a gente comentar para a sociedade, talvez para as pessoas entenderem um pouco que as ações que a gente tem aqui no Sul, elas têm reflexo lá na Amazônia e vice-versa. As ações tomadas lá têm reflexo aqui no Sul. Na realidade, ela tem reflexo no Brasil inteiro, no continente como um todo. então hoje a gente vê um aumento do desmatamento na Amazônia muito forte nos últimos anos, mas isso também no passado aconteceu e em outros biomas também no Brasil. E o que isso gera? Então, a devastação Amazônia gera obrigatoriamente uma... além da perda da biodiversidade, que ela é importante, mas ela gera efeitos, por exemplo, no clima global. Então, a Amazônia tem um papel importante nesse clima, especialmente no clima para cá. A gente tem vários exemplos dos famosos rios voadores, os rios do céu, que são aquelas massas de ar úmidos que vêm da Amazônia e trazem chuva para cá. Então, uma devastação lá acarreta, impacta aqui na chuva para a gente e isso obviamente vai acarretar, impactar em problemas aqui na nossa região. Então, essa preservação é fundamental, não só na Amazônia, mas em todos os lugares porque a gente tem um microclima, aquele clima que acontece na mesma região. Agora, se a gente for pensar em termos zoonóticos, ou seja, de doenças que possam ser transmitidas, a gente tem alguns exemplos que eu acho que são importantes a gente falar. Por exemplo, a gente tem, no bloco anterior, eu comentei a respeito de uma doença chamada leishmaniose. A leishmaniose é uma doença, nós temos dois tipos, uma chamada leishmaniose tegumentária causada por um protozoário, por um grupo de protozoários e a leishmaniose visceral, também causada por protozoários do mesmo grupo. Uma, ela gera algumas feridas bem severas na pele, ela tem remissão, e a outra, realmente, ela causa danos mais sérios nas vísceras das pessoas. E isso gera problemas de saúde grave. O que acontece é que, aonde você tem um desmatamento e tem a entrada da cidade, por exemplo, em regiões onde tem o vetor que transmite essa doença, os humanos acabam sendo infectados. Então, historicamente, a gente tem vários estudos mostrando que, aonde houve um desmatamento ambiental em zonas de mata, de florestas, não precisa ser uma floresta grande, mas onde tem essa entrada, essa transmissão aumenta. Então, residências nessas regiões acabam, a pessoa acaba sendo exposta a esses vetores e acaba transmitindo as leishmanioses para as pessoas. Então, tem um impacto. A gente teve recentemente um simpósio aqui em Florianópolis exatamente tratando desse tema, dessa importância das leishmanioses aqui. Nós temos outros casos, por exemplo, febre amarela, também é o caso de uma zoonose que é transmitida por um vetor, por um mosquito e aonde que a gente pega a febre amarela? Geralmente, em região de mata, onde você tem uma devastação. Por quê? Porque o vetor tenta buscar uma outra fonte de alimento e quem está lá esperando é humano. Então, ele encontra essa fonte de alimento e ele vai acabar... O animal, geralmente, é só hospedeira. Ele causa também, no caso de febre amarela, causa alguns danos em alguns animais também, ela pode provocar danos em animais, tipo bugio, a gente encontra bugio até morto em algumas regiões onde tem a transmissão e isso é um alerta, serve esse alerta para a gente. mas o grande impacto vai ser com a população humana que vai ser bastante acometida. Curiosidade também, professor, que a gente está falando de desmatamento, a gente já lembra também das queimadas e tudo mais, quando a gente pensa em degradação, devastação da floresta. Mas a questão até, com curiosidade mesmo, a questão da caça ilegal também contribui, né, professor? O que acontece? Quando você reduz uma população, isso é um fato muito importante em termos de ecologia, quando você reduz uma população de um determinado hospedeiro, por exemplo, um animal, pode ser um mamífero, enfim, um gato do mato, qualquer outro animal, enfim, que esteja presente naquela região, o vetor, ele busca outra fonte alimentar, né, ele vai buscar outra fonte alimentar e isso faz com que ele mude a sua, talvez, fonte alimentar preferencial, isso faz então com que ele possa transmitir aquele organismo que estava circulando, por exemplo, num grupo de animais, a redução da população daquele grupo de animais faz com que o vetor busque outra fonte de alimento que pode ser humano e aí transmitindo o vírus, a bactéria, o protozoário de um determinado animal em que caiu a população desse animal para um novo vetor, o hospedeiro que vai ser humano, né, então o impacto da caça ilegal gera isso também, porque você pode realmente reduzir uma população de um determinado hospedeiro natural de uma determinada doença que talvez nunca chegaria no humano, né. Perfeito. Voltando àquele assunto, né, da pandemia, a gente não tem como fugir muito de Covid-19, inclusive já parabenizando porque você recebeu o Prêmio Mérito Educacional Catarinense pelo trabalho desenvolvido inclusive na pandemia, né, e juntamente com outros pesquisadores, inclusive que o professor liderou, né, vocês conseguiram fazer ali entre 2020 e 2022 o sequenciamento genético de mais de 2 mil amostras do novo coronavírus, né, envolvendo aí 159 municípios aqui no estado. Qual que foi o impacto, né, a importância desse trabalho para o professor? Bom, a gente tem talvez uma divisão em 13 impactos, né, o impacto em termos de saúde pública, da contribuição que a gente teve junto com a Secretaria de Saúde, com o LACEN, com os outros laboratórios que participaram conosco desse trabalho, então teve esse impacto de saúde pública em que a gente apresentou e os nossos dados eram constantemente informados para a divisão de vigilância epidemiológica, então a gente tinha essa parceria. A gente teve o impacto científico, né, de formação de pessoas, esse é um outro impacto importante, a formação de pessoas, nós tivemos alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica que trabalharam, inclusive durante a pandemia, a gente fala que nós lá, a gente não parou na pandemia, então enquanto parte da sociedade estava ali parada, nós tivemos que continuar trabalhando assim. Pelo contrário, trabalharam mais. É, trabalhamos até, de detalhe, muitos até mais, então a gente acabou tendo um trabalho grande dentro do nosso laboratório, nosso grupo, não só o nosso laboratório, mas os outros grupos que fizeram parte, então sempre ali atuando, e o impacto científico foi as publicações que a gente conseguiu reverter e mostrar alguns fenômenos que estavam acontecendo naqueles momentos da pandemia aqui no estado, então, e a gente viu dois fenômenos ali bem importantes, tanto lá em 2021, quanto o que aconteceu em 2022, aqui pós, antes vacina e pós vacina, né? Perfeito. Professor, o Brasil agora vai ter então um laboratório para estudar vírus letais, como o ebola, por exemplo, né? Isso vai representar aí um novo patamar, falando em pesquisa aqui no Brasil? Eu acho que sim, porque nós não tínhamos um laboratório NB4, né? Que é um laboratório importante para a gente ter um conhecimento melhor desses vírus mais agressivos, né? Então, eu acho que isso vai preparar o Brasil para um cenário de dizer, olha, nós vamos estar preparados para, em caso de uma emergência, a gente conseguir atuar, né? Além disso, obviamente, de uma produção de insumos, né? Como vacina, teste diagnóstico, prontos aqui disponíveis, para o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que esse laboratório vai agregar muito ao Brasil, né? Gostariam que tivesse cada região do Brasil, tivesse o seu, né? Laboratório com alta complexidade para trabalhar com esses micro-organismos, né? Isso seria o ideal, porque a gente conseguiria ter uma maior disseminação e também mais controle. mas a gente sabe que isso é quase que inviável no cenário atual, mas acredito que isso vai nos alçar a um outro patamar, né? Na comunidade científica. Depois da Covid, aí a população, eu me incluo, acho que todos se incluem nisso, a gente ficou um pouco assustado com relação a uma nova pandemia, será que vai surgir? Cuidados e tudo mais. Na comunidade científica, os cientistas aí já imaginam de onde que devem surgir as novas ameaças, aí a questão da saúde humana, eu acho que é difícil fazer um prognóstico, né? Dizendo assim, ah, vai surgir em tal lugar, tal vírus, então assim, é muito difícil a gente saber disso, mas é claro que alguns vírus e alguns micro-organismos podem ter um potencial maior, né? Que são os vírus, basicamente, de transmissão de viagens aéreas, né? Então, são os vírus respiratórios e aí inclui influenza, nós tivemos ali vários, várias epidemias, né? De influenza, a própria HUN1, lá atrás, né? Que nós tivemos essa influenza, que surgiu a princípio na região do México, depois foi para os Estados Unidos e disseminou para o mundo inteiro, nós tivemos passado outras influenzas que aconteceram, então, provavelmente, os vírus respiratórios e transmissão respiratória têm um potencial maior, por causa do contato das pessoas e passa a ser, então, mais fácil de você transmitir. Então, é possível que virão outras pandemias, né? A gente nunca pode negar que isso vai surgir, porque ela é cíclica, a gente vê isso acontecendo na história da humanidade, não é de agora, as pandemias sempre existiram, né? Algumas bem antigas, Peste negra, que não era respiratório, mas muita gente, um terço da população mundial morre da peste negra, então, realmente, naquela época foi impactante, né? e depois outros vírus que foram surgindo, então, pandemias sempre vão existir, o importante é a gente estar preparado para elas, né? E como a gente vai combater elas, né? E dar uma resposta rápida. Perfeito. A gente volta para as considerações finais ainda do professor Glauber aqui, mas antes, a gente quer chamar o professor Jorge Dousan para contribuir com o seu comentário no tema de hoje. Professor Jorge, é contigo. Olá, hoje vamos explorar um tema extremamente relevante que tem moldado nossa sociedade nos últimos séculos e que ganhou força nas últimas décadas. O investimento em pesquisa científica e em contextos de mudança de paradigma. Caso da pandemia do coronavírus. A humanidade sempre foi marcada por reviravoltas inesperadas e a pandemia do coronavírus talvez tenha sido um dos últimos acontecimentos que nos provocou a repensarmos nosso trajeto. Por um tempo, ficamos dando voltas procurando entender para onde deveríamos ir e não sei afirmar se já saibamos o melhor caminho. A pandemia que vivemos recentemente se mostrou um catalisador para uma mudança profunda em nossa maneira de viver, de trabalhar e de pensar sobre a ciência e a inovação. Muito se falou de um tal de novo normal. Por mais que este novo normal parece não ter acontecido em sua totalidade, ele vem acontecendo em camadas profundas da nossa sociedade, ficando mais evidente em alguns casos. Por exemplo, da cultura do trabalho remoto, do home office. não tenho dúvidas que estamos falando aqui de um novo paradigma dentro da ideia e do comportamento relacionado ao trabalhar. Na minha área ou design, nos ocupamos em perceber mudanças em três esferas. Se uma delas se mostrar alteração, as outras duas vão se ajustar e aí a mudança surge. Há quem chama isso de inovação. As três esferas são ciência, tecnologia e design. Perceba que no novo paradigma de trabalhar em casa, essas três esferas se ajustaram. Tivemos um avanço científico relacionado ao desenvolvimento de softwares que acompanhou e se fez suporte aos inúmeros avanços tecnológicos que solicitaram ou incitaram ajustes no design. Do layout de sistemas ao entendimento dos processos ligados à experiência dos usuários, vivemos uma transformação inovadora nas ferramentas e técnicas de poder trabalhar em casa. Lembre dos aplicativos de reuniões que usávamos no início da pandemia e os veja agora como eles melhoraram. Dessa forma, quem vive o novo paradigma de uma reunião à distância está em contato com a ponta do iceberg e acaba não percebendo o impacto dos investimentos em tecnologia e principalmente na ciência. Entender o tamanho do iceberg é ter a consciência do impacto que vamos ter ao colidirmos na parte do gelo que fica acima da água. Os avanços em tecnologia, telemedicina, educação online e trabalho remoto são apenas algumas das áreas que estão se expandindo graças à pesquisa contínua. Além disso, a pesquisa está desempenhando um papel vital na preparação para futuros desafios da saúde pública. A lição mais importante da pandemia é que o investimento em pesquisa científica não pode ser subestimado. É um investimento em nossa capacidade de compreender e responder os desafios globais, mesmo que os mais imprevisíveis. À medida que navegamos por essas mudanças de paradigma, o financiamento adequado para a pesquisa é crucial. Se lembrarmos das três esferas que falamos inicialmente, vamos perceber que uma vez declaradas mudanças nas ciências, a tecnologia em todas as suas possibilidades mudará. E com isso, o design deverá assumir um papel de adequar tudo o que vem mudando para a boa usabilidade humana. Investir em pesquisa científica é virar a chave rumo à resiliência e à inovação em um mundo em constante evolução. A pandemia do coronavírus nos lembrou disso de maneira dolorosa, mas também nos mostrou o poder da ciência para nos guiar através de tempos turbulentos. Todas as esferas estão alicerçadas na ciência, por mais que vivamos uma sociedade onde muito nos chega pronto, da peça do vestuário, passando pelos aplicativos de gestão de projetos, aos cursos de capacitação de técnicas profissionais nas redes sociais. precisamos lembrar que na base está a ciência e que tudo que parece raso tem ou precisa ter sua profundidade nas pesquisas científicas. É crucial que continuemos a apoiar e financiar nossos cientistas e pesquisadores para que possamos prosperar em um mundo pós-pandêmico e enfrentar os desafios futuros com confiança e conhecimento. E lembre do papel da ciência. Em muitos momentos da nossa história ela se fez silenciosa, mas em seu silêncio ela influenciou a tecnologia e o design contribuindo para os novos paradigmas que passamos a viver como o novo normal. Até a próxima. Ok, professor. Muito obrigado. Glauber, para a gente encerrar o programa Santa Inovação de hoje, professor, primeiramente agradecer a sua participação, mas eu quero abrir um minutinho para as suas considerações finais, falando sobre o tema, pode falar sobre a pesquisa, Amazônia 10+, o espaço é seu. Obrigado. Primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse tema, falando sobre esse projeto nosso. Agradecer, obviamente, as agências de fomento do nosso trabalho, que é a FAPESC e todas as agências de fomento dos demais estados que fazem parte do projeto. É importante a gente frisar isso. E dizer que é um prazer a gente trabalhar com essa temática, é um prazer a gente pesquisar sobre esse tema, a gente é apaixonado por o que a gente faz, porque hoje cientista no Brasil também tem que ser muito apaixonado por aquilo que se faz, mas contribuir com a sociedade. Eu acho que a ciência tem que extrapolar os muros da universidade para buscar responder também demandas da sociedade. Nós temos a ciência básica, que é importante, nós temos a ciência aplicada, que também é fundamental. Então, esse elo entre a ciência básica e aplicada, ela também faz parte do nosso dia a dia e é isso que a gente pretende continuar trabalhando dentro da Universidade Federal de Santa Catarina e nos outros colaboradores. Esperamos que em breve a gente tenha alguns resultados que possam contribuir ainda mais com a comunidade científica e em especial trazer mais conhecimento aqui para Santa Catarina. Perfeito. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto